Gente, sabe quando vocês não encontram os conjuntos das toalhas de rosto e de banho dentro do seu armário para usar junto? Bom, eu sou a Milena Bujama, eu sou personal organizer e hoje eu vou te ajudar a resolver esse problema. Primeiro, você tria tudo, separa cada uma das coisas que você entende que seja um conjunto. Deixa as toalhas de rosto e de banho daquele conjunto juntas. Daí você estica na superfície que você vai dobrar, pode ser uma mesa, pode ser a tábua de passar, a sua cama. Primeiro a toalha de banho, a toalha maior, e por cima a toalha menor, a de rosto. Se você tiver toalhas de piso do mesmo conjunto, separe, faz uma pilha separada disso, para não colocar junto com a toalha que você se enxuga. E daí você dobra para os dois lados, cada uma delas, cada um dos conjuntos, depois dobra até o meio e mais uma vez. Vai empilhando as toalhas, se você quiser até colocar em ordem de cor, fica mais fácil para você identificar. E daí, depois desse empilhamento, na hora de usar, é só tirar cada uma delas de lá e deixar até o seu banheiro mais bonito. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica de organização.